Que dia é hoje? 2 de abril, dia de cesta básica. Toda sexta-feira agora, o Jogo de Damas, JDD e o Saravá vai ser uma cesta básica. Vem conhecer. Saravá, Jogo de Damas, esse é o cesta básica. Novo quadro que a gente bolou, que a gente está há tempos tentando implementar aqui. O que é o cesta básica? O cesta básica é o dia da descompressão aqui. Obviamente a gente não prega nenhum tipo de alienação, mas a gente está aqui querendo pregar outras coisas além dessa realidade difícil que a gente está atravessando. Obviamente sem esquecer dos cuidados, de lembrar dos cuidados. E lembrar também todo mundo que é um super prazer ter vocês aqui, um prazer maior ainda quando vocês convidam as pessoas, divulgam, curtem nossos vídeos, comentam nossos vídeos. Então não deixa de fazer isso, não deixa de trazer mais gente pra essa pequena comunidade aqui do YouTube que, enfim, existe pra isso mesmo, pra crescer, pra estar junto com as pessoas. Enfim, o cesta básica é um quadro que a gente pensou pra descompressão, obviamente, nas sextas-feiras, mas uma descompressão utilitária. Qual a utilidade do cesta básica? A gente quer fazer uma grande agenda, a gente quer fazer, enfim, um grande classificado de quem está procurando emprego, de quem está oferecendo trabalho, de quem está fazendo coisas pra vender, enfim, de cursos legais, de, sei lá, de tudo que tiver aí disponível, sugestão de livros. Enfim, e a gente sempre vai acabar oferecendo um sorteio no cesta básica, que é naquele esquema, o primeiro que comentar aqui no vídeo, embaixo do vídeo, o primeiro comentário que surgir. Na segunda-feira a gente já anuncia o vencedor. No final agora desse cesta básica eu aviso o que a gente vai sortear. Enfim, pra essa cesta básica a gente tem várias coisas. Brasil sem pobreza é um manifesto que está rolando e que a gente vai colocar todos os endereços das sugestões que a gente está dando, a gente vai colocar aqui embaixo no texto antes dos comentários. Então não esqueçam de abrir o texto aqui embaixo. O Brasil sem pobreza está amelhando assinaturas desse manifesto e pedindo pra gente, quem assinar, ajudar a divulgar. É um projeto muito, muito importante pra esse momento em que a gente está nessa situação calamitosa com pessoas desempregadas, com pessoas na fila pra receber essa esmola emergencial do governo. Enfim, muita fome. Já ouvi dizer que, enfim, em algumas comunidades aqui de São Paulo as pessoas já estão comendo apenas duas vezes por dia. E ainda estão comendo, porque tem muita gente que nem isso tem. Então, podendo ajudar, vamos ajudar. Assim também como aqui em São Paulo tem o Mesa Solidária dos Freios Franciscanos. O Mesa Solidária, gente, ele já virou um instituto, né? E a cada semana eles distribuem 625 quilos de arroz, 375 quilos de feijão, 500 quilos de carne, 2 mil e num total de 2.500 refeições. E eles precisam de doação. Aqui em São Paulo, pra realizar esse trabalho, precisamos mensalmente de 3.5 toneladas de arroz, 1.9 toneladas de feijão, 4 toneladas de legumes, tubérculos e verduras, 4 toneladas de proteína, 500 litros de óleo, sal e temperos, e aproximadamente 10 mil embalagens. Eles têm vários apoiadores, obviamente, empresas que apoiam. Mas é sempre importante a gente ajudar. A gente pode, enfim, participar e ajudar a distribuir ou doar o que você puder. Qualquer doação, gente, um saquinho de arroz é da maior importância. Enfim, tem muita gente morando na rua. Obviamente, estou falando aqui de São Paulo porque é o que eu tomei conhecimento. Se vocês estiverem aí na sua cidade, no seu estado, algum programa importante pra gente divulgar, por favor, mande pra gente. O curso, a gente tem aqui também, eu vivo anunciando aqui, o curso do Paulo Gallo e do Elia Jabu, o Milagre da China, que é um curso maravilhoso, um curso online, que, por meio aqui do jogo de Dama JDD, vocês conseguem um descontaço. Pra quem ainda não sacou, a China já é a grande potência mundial, já ultrapassou os Estados Unidos e isso vai requerer certos conhecimentos da nossa parte. A gente vai precisar se reorganizar pra reentender geopoliticamente o mundo. Quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor a gente se adapta. Então, eu aconselho fortemente, não deixem de fazer esse curso. É um curso de importância vital pra quem quer entender o que vai acontecer daqui pra frente no mundo. Isso não é delírio, isso não é... A China já é uma líder econômica mundial, global. Então, é importante que a gente conheça. E eles fizeram uma parceria com a gente aqui e estão oferecendo um descontaço. O endereço vai estar aqui embaixo. Vai ser o nosso endereço. Vocês mandem e-mail pra gente que a gente encaminha pra eles e aí eles dão o desconto. O que mais que temos aqui? Gente, a gente tem um monte de coisa. Ah, tem a minha amiga Dani Silva. Minha amiga Dani Silva tá se oferecendo. Ela é cabeleireira, ela corta minhas madeixas que não estão sendo cortadas há um ano e meio, se depender de mim. Dani Silva morre de fome. Tadinha, né, Dani? Porque eu tinha cabelo curtinho, vocês lembram? Mas, enfim... E a Dani tá fazendo uma promoção zaça de corte. Os meninos também podem cortar com a Dani porque a Dani é fera. Ela cortava meu cabelo curtinho. Meu cabelo era Joãozinho. Mês que vem ela vai cortar de novo. Enfim, eu tô aqui porque a Dani precisa pagar aluguel, gente. Então, vamos ajudar quem tá em São Paulo ou quem não tá. O telefone da Dani, ela não tá pedindo dinheiro. Ela tá fazendo uma promoção pras meninas. Corte de cabelo, escova, pedicure e mão de cure. E mão de cure é bom, né? E manicure, tudo por 150 reais. É um preço bem bacana pra quem sabe a Dani vai em casa com todos os protocolos. Enfim, o telefone dela é 945753739. O outro telefone é 982088867. Vou colocar tudo aqui embaixo. Quem puder, quem quiser, quem não quiser cortar o cabelo, mas que puder ajudar a divulgar o trabalho da Dani, vou colocar aqui também. Vou colocar o videozinho dela no final desse vídeo. E convidar vocês a conhecerem as páginas também do Esquerda Compra de Esquerda, que é uma página do Facebook e do Instagram, que todo mundo que vai lá anuncia seus produtos, os seus serviços, enfim, que é exclusiva de esquerda, que é pra potencializar o mercado de esquerda. A gente tá, não só a pandemia, mas como a crise econômica mundial, ela exige de nós uma nova postura e, enfim, a direita sempre se apoiou, né, nesse capitalismo selvagem, nessa barbárie toda. E a esquerda tá aqui tentando se organizar. Então, vamos dar força pra quem tem de um tudo lá. Tem serviço, tem massagista, tem camiseta, tem enfeite, tem docinho, tem comida, tem marmita, tem de um tudo. é ajudar as pessoas, né, a se estabilizarem financeiramente e fortalecer quem é de esquerda mesmo. Então, conheçam as páginas também, o endereço vai estar aqui no final, aqui embaixo, tudo descrito. E, o primeiro que comentar, esse nosso primeiro, cesta básica, vai ganhar uma deliciosa geleia que eu faço de rosas e hibisco e um potinho de farofinha de sementes que eu também faço. Então, o primeiro ganhador, feliz ganhador, vai ganhar uma deliciosa, deliciosa, geleia de rosas, pergunta pra Poli. E, a gente tá pra anunciar, a gente já anunciou o Edmar, o Edmar, assim que receber o Edmar de Moraes, receber a camiseta dele do Imunizada, o Edmar vem aqui no programa dar uma entrevista pra gente com a camiseta, tá legal? É isso aí, gente, esquerda, compra de esquerda, é imunizada, enfim, todo mundo fazendo, mande suas sugestões pra gente pro cesta básica, até quinta-feira, se vocês mandarem, na parte da manhã, a gente consegue colocar sugestão de livro, coisas gratuitas, sugestão de passeio, de turismo, qualquer coisa tá valendo, a gente adora, vai adorar divulgar, quem tá precisando de emprego, a gente faz anúncio aqui de emprego, enfim, é classificados também, tá bom? Saravá todo dia, saravá todo mundo, obrigada pela companhia, bom fim de semana, se cuide, não deixe de se cuidar, assine o canal, Jogos de Dama, JDD, e os canais dos companheiros, tem um canal bem bacana também, que é o Mexendo Doce, das meninas do PT, é muito legal, é um canal novo, tem poucos inscritos, vai lá, se inscreve, eu coloco o endereço aqui também, chama Mexendo Doce, é bem divertido, muito legal, e muito sério, e os outros canais também, dos nossos parceiros, legal? Saravá todo dia, saravá todo mundo, fique em casa, com a Vivian Altman. Fique em casa, é presente, é passado, é futuro, céu estrelado, a noite é do Maracatu, é do tambor do povo silenciado.